Manda um mensagem pra ele Esse cara aqui fica tomando cachaça e esquece das coisas Liga, meu filho, é ligar Jace, vou falar aqui pra vocês Eu tô querendo trazer Mas você tá querendo chamar o Manuel Gomes pra cá Pra fazer, a gente vai fazer um IRL Com o Manuel Gomes Imagina, ele foi no Manuel Gomes pra comprar umas roupas Manoel Gomes pra comprar roxa Vou comprar roupa, só vai comprar camisa azul E aquela calça jeans dele E o relógio invicto Não, mas levar ele pra comprar roupa Botar ele que nem um personagem do GTA Bonezão pra trás Caralho Manoel Gomes Eu mando mensagem pra ele, mas não respondeu Mas no WhatsApp, eu te passei o número Liga Eu liguei, mas não se ligou na L mil vezes Será que te bloqueou? Caralho Você ligou de novo Não, vai ser ligou de vídeo? É, eu liguei não Eu liguei não, vai ser liguei não